Atenção, senhores passageiros, sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro. A partir deste momento, fique atento às instruções práticas para que a sua experiência no GP Galeão seja a melhor possível. Antes de mais nada, tenha em mão seu ingresso credencial para acessar as dependências do circuito no aeroporto Rio Galeão. Não se esqueça de conferir a data do evento. Escolha a opção de sua preferência para chegar ao circuito Cacabueno. Ao chamar um táxi ou veículo de aplicativo, o destino solicitado deve ser Terminal 1 Embarque. Se você for de carro, digite no seu GPS Estacionamento Edifício Garagem T2 Galeão. Convidados de camarote que tiverem seu carro credenciado, com adesivo colado no parabrisa, podem se dirigir ao estacionamento da Avenida 20 de Janeiro, sem número. Em todos os pontos de acesso, haverá traslado gratuito para o local do evento. Tenha em mão seu ingresso ou credencial quando solicitado. Ao desembarcar, você já estará fazendo parte da história, acompanhando a primeira corrida em um aeroporto em solo brasileiro. Para seu maior conforto, diversos telões estão localizados ao longo das arquibancadas, camarotes e áreas de convivência. Além de acompanhar os melhores pilotos do Brasil em ação, você vai ter uma série de experiências no Stock Village, como um simulador com iRacing, produtos exclusivos na Stock Store e uma praça de alimentação. Para acessar os toaletes, siga as placas de sinalização e fique atento ao protocolo sanitário. É obrigatório comprovante vacinal completo contra a Covid-19 para o público a partir dos 12 anos de idade. Uso de telefones celulares, máquinas fotográficas e filmadoras é permitido durante todo o período. Aproveite para usar o filtro do GP Galeão ao postar stories no Instagram. E marque a hashtag GPGaleão em suas publicações. Em caso de dúvidas, aponte seu celular para o QR Code do seu ingresso ou credencial, para informações adicionais. Agradecemos por viajar conosco nesta jornada pioneira no automobilismo brasileiro. Legenda Adriana Zanotto